Olá, estamos com você mais um Bom dia, este é o programa Abrindo a Bíblia e nós estamos hoje com a palavra de Deus para a tua vida, para a tua edificação, para o teu coração. Nós vamos hoje falar em duas passagens, falando sobre a importância de confiar em Deus. O homem e a mulher que confia no Senhor jamais será confundido, jamais será decepcionado, jamais ficará sem resposta. É muito tremendo e hoje eu convido você a estar comigo falando numa passagem de Jeremias capítulo 17 e também começando no Salmo 71. Duas passagens diferentes, mas que falam de confiar, de crer, de estar depositando a nossa fé e confiança em Deus. Então hoje eu aguardo você, quer dizer, que você fique conosco durante esse tempo, Que você possa hoje crescer um pouco mais no conhecimento de Deus e que o Espírito Santo hoje possa falar ao teu coração. Amém? Este é o propósito desse ministério, abrir a palavra e deixar o Espírito Santo, que a palavra é dele, ele é o autor dela. Ele vem administrar essa verdade dentro da nossa vida, do nosso ser, do nosso coração. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus no Amazonas, IEADAM, uma igreja atuante. E você poderá ver todos os contatos da IADAM aí sobre o site, a página, aí na tua tela, tá bom? E este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas. E a Faculdade Boas Novas é uma faculdade de excelência aqui na cidade de Manaus, aí na tua tela você verá também informações sobre o site, contato, número também, para você poder conhecer um pouco melhor a questão das matrículas e dos cursos também. Este programa é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E este programa é um oferecimento de todos que estão semeando aqui neste solo fértil, que é o solo da Boas Novas. Quem semeia aqui está semeando e terá muita recompensa, porque Deus ama este projeto, é dele. Ele precisa de semeadores colaboradores. Então, você que tem abençoado através da sua oração, da sua generosidade, através da tua oferta, você está fazendo com que essa palavra chegue a muitas vidas, muitas pessoas. Então, você também é alguém que está oferecendo essa programação, sendo um semeador, que o Senhor possa lhe recompensar e lhe abençoar também. No final deste programa, nós vamos orar com você. Então, eu já te convido agora, olhar na tua tela, ver esse número, liga pra nós, nós vamos orar. Levantar um clamor pela tua vida. E nós estaremos falando com Deus e nós estaremos orando por você. Tá bom? Então, não deixe de ligar, ligue pra nós. E nós estaremos, no finalzinho do programa, levantando este clamor, esta oração. Tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. A minha Bíblia já está aqui, o tema já está aqui também. Não serão confundidos os que esperam no Senhor. Palavra tremenda hoje que Deus tem para o nosso coração. Tá bom? Eu vou rapidinho e daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim